Música Vamos, vamos, assim ó Papara, 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 papara Papara, papara, papara Papara, papara, papara Êêêê Tudo preparado aí, mamãe? Tá, vamos lá, hein? Um, dois, três e... Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Pai, pica aí É pique, é pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora En papers e no pó Música Fantastia Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Baba Happy birthday to you Pra Baba do Baraba! Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Baba vai casar? Vai defender! Vai defender! Vai defender! Sim, a vida vai defender! Parabéns, Baba! Muita saúde, paz e felicidade! A Vela pegou sozinha! Pegou sozinha? Aham! Ela não apagou não! Queimou até o final a vela! Já acabou! Eu nem vi a vela! Tem mais vela não gente? Já queimou? Vai defender! Tem mais vela! Tinha vela não! Tem mais vela não é? Tem mais vela não, tem mais vela! Tem mais vela não! O Anderson, né? O Anderson, vou apertando tudo ele! Não precisa dar o esquerdo na frente Vai cantar de novo? Vamos cantar de novo, que a barra que sobrou Um Dois Três e Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Bárbara! Vai na Bárbara! Vai na Bárbara! Vamos lá! Tira aqui, tira aqui Aí, vem, tira aqui Cada vez Alguanta, em essa data querida Aí, vem, tira aqui Muitas diligências Nesta data querida Que a barra que sobrou Mil Duas Mil Duas Mil Duas Mil Duas Obrigado.